Capitão aqui com mais vídeo do canal e galera dessa vez eu vou trazer aqui de fundo pra vocês a gameplay de mais um jogo de universo encolhido trazendo aqui no canal várias recomendações e informações de jogos que se passam aí nesse tipo de universo onde a gente é reduzido né ao tamanho de formigas ou algo assim, é uma temática que eu gosto bastante e é por causa disso que eu comecei a jogar o Grounded e eu vou trazer aqui sempre jogos que eu achar semelhantes pra comentar com vocês inclusive esse game que eu vou trazer ele tem muita semelhança também com o Small Land que é um jogo que eu acabei não me interessando muito, não trouxe conteúdo aqui no canal mas deixa aí nos comentários se você gostaria de ver alguma coisa sobre o Small Land aqui no canal que de repente eu posso pensar de conseguir trazer pra vocês também através do PC mas vamos falar aqui hoje sobre Infinity Simuls já vão deixando gostei nesse vídeo se possível, se inscrevam no canal caso não seja inscrito e esse jogo basicamente é um jogo que vocês estão vendo aí de fundo já que está em desenvolvimento e ainda sem data de lançamento, sem data prevista e com as plataformas também não muito certo ali quais plataformas que vão, que vai chegar esse jogo tá até o momento a gente tem a confirmação somente pra PC na loja da Epic e também na Steam é um jogo que está sendo feito pra PC, mas que pode sim receber versão pra console mas infelizmente nada confirmado até o momento e esse jogo recebeu uma gameplay atualizada na GDC que a gente teve aí um evento recente com várias novidades de jogos variados várias parcerias da Epic, várias coisas sobre a Unreal Engine 5, várias novidades ali e a gente teve esse jogo aí sendo apresentado que está sendo feito na Unreal 5 que é um motor gráfico muito potente e que está trazendo gráficos absurdos aí pra nova geração e a Unreal é a motor, a engine mais utilizada no mercado de games, digamos assim e está tendo muitos jogos variados com gráficos excelentes sendo pensados aí pra PC e pra nova geração de consoles e esse jogo aqui galera, basicamente a gente vai ser uma espécie reduzida ali de alienígenas onde a gente tem que descobrir os mistérios desse local que a gente vai aterrissar e ali dentro vai ter muita vida e muitas coisas ali da história do jogo pra descobrir é um jogo de ação e aventura nesse universo desses alienígenas aí que a gente vai assumir pra fazer essa aventura realmente é uma espécie de alienígena tá, a descrição do jogo eles explicaram dessa forma e a gente vai assumir o papel de um personagem específico que é esse que aparece aí no trailer em vários momentos e eu achei a gameplay lindíssima né, o jogo parece que vai estar com um gráfico insano infelizmente o gráfico que eles disponibilizaram do trailer, a resolução na verdade não ficou das melhores, eles não trouxeram um trailer em 4K por exemplo ou alguma coisa nesse sentido, então a resolução tá um pouco embaçada né no vídeo aí eu acho que vocês devem estar sentindo um pouco disso mas deu pra ver que o jogo tem gráficos belíssimos e à medida que for saindo mais novidades dele, tiver mais trailer né, mais coisa em 4K talvez novidades aí mais concretas com certeza a gente vai ver a beleza desse jogo aqui aparecendo mais e mais né e é uma pena que ele não tá sendo feito já pra console mas eu acredito que eles devem fazer futuramente é um jogo que tá sendo pensado pro PC mas que deve sim ter versão do console e vamos torcer pra que sim e enfim, eu gostei muito da temática dele dessa questão da gente ser uns alienígenas minúsculos né, pequenininhos que vai ter que explorar aí essa floresta gigantesca esse universo encolhido também de vários jogos que a gente tá vendo com essa temática né e parece que depois que o Grounded saiu isso tá acontecendo bastante né eu não sei, não sei se vocês perceberam isso mas parece que depois que o Grounded foi lançado tá começando a aparecer muito jogo com essa temática de universo encolhido né teve também o It Takes Two que foi um jogo que trouxe uma perspectiva de jardim, de universo encolhido também que foi muito legal né o jogo It Takes Two, recomendo demais de vocês jogarem mas assim, depois que o Grounded saiu eu tô vendo vários jogos com essa temática e eu tô achando legal demais de ver e comentar com vocês aqui no canal e esse Infinity Simons me chamou muita atenção pra várias coisas então assim, qualquer novidade do jogo que sair eu vou trazendo aqui no canal comenta abaixo o que você achou aí desse game se inscreva no canal caso não seja inscrito deixa o gostei aí que ajuda demais o canal eu vou ficando por aqui, velho falou pessoal e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto